Gente, você sabe aqueles desfiles badalados que reúnem amantes do mundo da moda? Esse fim de semana aconteceu uma coisa bem parecida, só que o público é apaixonado por cães. O evento foi todo beneficente, teve direito a desfile no tapete vermelho, ó, looks completos dos patudinhos. Vamos ver! De bombacha, chapéu, lenço e até guaiaca, a Átila desfila cheio de estilo. Parece até que sabe que a causa é nobre. O objetivo desse evento, que teve até desfile de cães, foi ajudar outros cãezinhos como ele. Antes de ser adotado, ele sofreu maus tratos e foi abandonado. E o objetivo dessa feijoada beneficente foi arrecadar fundos para ajudar outros cães abandonados. E alimentação é o mínimo para eles poderem, é uma necessidade básica, querendo ou não, né? Então a gente faz esses eventos, são eventos voluntários e beneficentes para arrecadar essa verba, né? Para essas castrações e para alimentar essas crianças aqui, né? As organizadoras da feijoada são donas de um pet shop e todos os dias se deparam com cães abandonados. Até já adotaram mais de um nessa situação. E para reunir apaixonados por animais, pessoas que já têm seus cães, mas querem ajudar outros, que elas organizaram a confraternização. E esse aqui é o Bento, que a gente adotou ano passado na feijoada. E ele estava abandonado num sítio, sem cuidados. E daí foi cuidado, castrado e agora está com a gente. A feijoada reuniu pessoas como essa funcionária pública, que tem 15 cãezinhos, entre eles o Átila, todos adotados. Não cabe mais nenhum em casa, mas ela trouxe toda a galera para ajudar na causa. Tem uma Dior, que foi abandonada na praia, que virou essa princesa. A Angel, que vivia numa faculdade. A Sophie, que eu peguei uns 5 anos na rua. Todos eles são de maus tratos. Então tu pega um animalzinho judiado, super magro, com problema de pele, com doença do carrapato. Meu Deus, o amor que ele te dá depois, a gente tem uns que a gente não consegue doar simplesmente. Porque é muito amor, sabe? Esse ano a gente tem muita intenção de investir na castração. Porque a castração é a base de tudo. Castração e abandono. Por exemplo, em países como a Holanda, o índice de abandono de animais está zero. Por quê? Porque eles investiram pesado na castração e eles têm multas altíssimas para quem abandona os seus animais. O evento foi em um sítio de rancho queimado. E os cães e donos aproveitaram o espaço. Uma das premissas do Rancho Otto é essa questão social. Até porque o Rancho Otto é uma homenagem a um cachorro, um cachorro falecido. Então, hoje nós estamos fazendo a segunda feijoada que atende a cachorros abandonados, com castrações, com rações. Um dia de diversão e para fazer o bem. Para cães e donos. Um dia de diversão e para fazer o bem.